Música Você está assistindo quem sabe faz ao vivo Música 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 Eu amo você Eu precisaria Você Para que eu me lembre Jesus, I love you I need you forever in my life I never, never, never let you go I never, never, never let you go I never, never, never let you go Forever in my life I never, never, never let you go I never, never, never let you go I never, never, never let you go Forever in my life Ah, never I never let you go I never let you go I never let you go Forever in my life I never let you go I never let you go I never let you go Forever in my life I never let you go I'll never let you go I'll never let you go Forever in my life Jamais te deixarei Jamais te deixarei Jamais te deixarei Pra sempre, Senhor I'll never let you go I'll never let you go I'll never let you go Forever in my life I'll never I'll never Estamos apresentando Quem sabe mais ao vivo Mandane Sales e Services Venda de acessórios informáticos Flashs e cartões 4, 16, 32, 64 e 128 GB Reparação de computador Serviço de impressão CD, convite, fotos, certificado, diploma, cartão de visita, estudante e envelope timbrado Clique já, 8760-58339 ou 849-266-188 Cidade da Beira DC Studio MZ DC Studio MZ Oferecemos serviços de gravação de música Música de publicidade e jingos Filmagens Design Redes sociais Facebook, Instagram e YouTube DC Studio MZ Contato 8441-166-697 De volta Quem sabe mais ao vivo Com José Doça Boa noite, boa tarde, bom dia Essa é a sequência que eu escolhi Chamo-me Paulo Dias Estou aqui como um novo talento Estou muito feliz por estar aqui É uma honra enorme estar aqui sentado nesta cadeira Onde passou muita gente famosa Muita gente com nome Para mim é uma honra mesmo Vou agradecer o diretor Amado Donça Pelo convite E passamos para outra adoração Música de publicidade e jingos Música de publicidade e jingos Música de publicidade e jingos Sou ele digno Sou ele digno Sou ele digno Da nossa adoração Sou ele digno Sou ele digno Sou ele digno Sou ele digno Da nossa adoração Sou ele digno 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 Sou ele 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 digno Sou Júlio Sou a Sua presença, a Sua presença, o que eu preciso mais, Senhor. Sou a Sua presença, a Sua presença, o que eu preciso mais, Senhor. Sou a Sua presença, a Sua presença, o que eu preciso mais, Senhor. A Sua presença, o que eu preciso mais, Senhor. A Sua presença, o que eu preciso mais, Senhor. Digno é o Pai, digno é o Senhor. Digno é o Pai, digno é o Senhor. Você está assistindo, quem sabe faz ao vivo. Eu quero agradecer, primeiramente, ao amado Donça pelo convite. E também agradecer e pedir que Deus continue a abençoar este lindo projeto. Não é pela nossa sabedoria que a gente criamos uma coisa que glorifica o nome de Deus. Para Ele está de parabéns. Que haja apoio da parte dos irmãos, que haja apoio da parte de Deus. Eu também queria deixar as minhas saudações para a família Hopchete. Depois também queria mandar um forte abraço para a minha noiva, a Amélia mandava. Depois também agradecer ao Omar Monteiro por tudo que ele tem feito na minha vida, né? Pela força que ele tem dado, também agradecer ao Lorenzo por me acompanhar neste dia maravilhoso. E é só. Só desalientar, chamo-me Paulo Dias Caetano. E o meu contacto é 846388013. Obrigado. Música Música E a frase amor E a frase amor E a frase amor E a frase amor